Michele, vomitou? Quase! Clayton, vomitou? Ah, tô! Se tu me der mais dois minutinhos... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos no meu canal Balduindo e Vindo e mais uma vez pra essa série aqui dos Balcãs. Pra você que tá chegando no meu vídeo agora, eu tô viajando com o Clayton, com a Michele e com o Stoico e a gente tá rodando aqui os País dos Balcãs e nesse vídeo de hoje a gente tá aqui na Bulgária e eu quero mostrar pra vocês um ponto turístico que é muito pouco conhecido pelos turistas. Sabe quando a gente vai pro Rio de Janeiro e vê assim o Cristo de longe e já vai batendo aquela emoção? É o que tá acontecendo agora comigo, galera. Porque olha quem tá atrás de mim. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto